A doutora Paola, que é a neuropediatra, ela vem no nosso município em média de 4 em 4 meses com acompanhamento de pacientes que já se encontram em tratamento e novos pacientes também que a gente agenda. Agora hoje aqui no município de Alto Gaça, cerca de quantas crianças ela está atendendo? O atendimento hoje ela atende 40 consultas. É apenas hoje o dia que ela vai estar aqui no nosso município? Como que vai ser? Sim, é apenas hoje. O atendimento, no caso, é só hoje. Nós já agendamos 40 consultas, entre essas consultas e retornos, como foi falado, já de pacientes que já se encontram em tratamento. Agora, Senhora, é importante também a gente frisar para a população que aquelas pessoas, aquelas mães que têm as crianças que precisam desse acompanhamento, está procurando a Secretaria de Saúde do nosso município. Isso, isso mesmo. Se caso teve alguma criança que a gente não realizou o agendamento, que encontra encaminhamento aqui na Secretaria de Saúde, talvez por falta do contato, se trocou o número do telefone, alguma coisa a gente pede para nos procurar aqui, para a gente providenciar esse agendamento. Claro, hoje a doutora neuropediatra está aqui, mas é sempre importante frisar que outros profissionais venham ao município de outro lugar e realizar esses tipos de consultas de médicos que nós não temos especialistas aqui no nosso município. Isso mesmo. Nós temos vários especialistas que têm alguns que se disponibilizam vir para o município. Não são todos. Mas esses que têm a disponibilidade de vir atender no município, a gente realiza o agendamento. Claro, sempre para tentar diminuir essa fila de espera, né, Senhora? Sim, isso mesmo. Vindo o especialista atender no nosso município, isso agiliza mais, sim, o nosso agendamento. Por quê? A gente consegue daí mais vagas, né? E isso se torna também mais fácil do que a gente locomover os pacientes para Rondonópolis. E é o compromisso da Secretaria de Saúde com o município de Alto Gás. Isso mesmo. É esse compromisso que a gente tem.